É assim ó, transmasculina Chama DJ Joseph Transmasculina É assim ó, e nessa madruga é morfita E hoje os moleque tá meque É só musicar na madruga Na correria dos beck As neuroses de quebrada Eu já peguei o fininho E os bicos que incomodam De ver a gente feliz Das estrutura quebrada Hoje eu sobrevivi Eu quero o drink mais caro Estabilidade e transmasculino do gueto E dizem que eu sou o pecado Pecado é o estado E os extermínos diários É que da onde eu vim O povo é encarcerado A sua chance é zero Você tá sendo filmado E apontado E julgado Sempre no pulo do gato Se der mole no barulho Se deixar é só estrago Injuriado nós acordou E hoje eu não caio nessa porra Onde os moleque tá pesado É tipo soltando em vomorra Transmasculino do gueto Transmasculino preto Transmasculino preto De buceto e peito Transmasculino do gueto Transmasculino preto De buceto e peito Transmasculino do gueto Transmasculino preto Transmasculino preto Transmasculino preto E assim ó Transmasculino do gueto, transmasculino preto Transmasculino do gueto, transmasculino preto E assim, de buceta e peito Transmasculino do gueto, transmasculino preto Transmasculino do gueto, transmasculino preto Transmasculino do gueto, transmasculino preto De buceta e peito